Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Avon que a gente vai falar é a nova sombra líquida materializada da coleção Blow. Antes de mais nada, já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, que é muito importante pro desenvolvimento do canal e não te custa nada. Então eles fizeram três cores que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, nós temos aí o dourado, tá? Que é o nosso dourado clássico, apesar que eu acho que ele também tende um pouco o ir pro bronzer, né gente? Olha só a cor dele, ó. E nós temos o rosa, que também podia se chamar rosê. Todos eles tem esse ar bem metálico, tá gente? Ó, um brilho bem cheguei, Brasil. Bom, gente, eu vou passar com vocês aqui a sombra vaunilha, ok? Então a gente vai passar aqui no olho. Bom, amores, passei aqui com vocês, ó, a baunilha. Olha que brilha muito, Brasil, é muito brilho, né gente? Olha, então aqui a gente tem a sombra vaunilha, tá aqui, ó. É corzinha de sorvete mesmo, Brasil, mas parece muito uma pérola, tá? Podia até se chamar pérola, até, porque ele tem bem esse brilho perolado. Parece muito uma pérola, muito, tá? Então ele é bem bonito, tem esse brilho bastante perolado, bastante cheguei. Olha que lindo, gente. Bom, amores, eu vou mostrar pra vocês o aplicador de pertinho, como que vem a sombra e tudo mais. Amores, aqui tem, ó, a sombra, né? Eles parecem batons líquidos, olhando assim. Eles são só um pouquinho menor do que costumava vir em um batom líquido, né? Aqui a gente tem o nome das cores, essa parte é transparente. A gente abre aqui. E esse aqui é o aplicador, que é aquele aplicador felpudinho, tá? Ó, que vem aí com uma boa quantidade de produto. Bom, amores, então aí nós temos só três opções, mas é lindo, brilha muito. Todos eles têm esse ar mais metálico. O pérola tem um brilho mais perolado, o dourado tem um brilho um pouco de... Dourado também, no caso, um pouco mais bronzeado. E o rosa também tem um pouquinho de brilhinho rosa, tá? E tem dourado também nele, no rosa. Então ele parece mais um rosê, digamos assim. A sombra, ela tem aí uma boa cobertura. Olha, gente, olha esse brilho. Eu amo, amo muito, tá? Olha que lindo, gente. Esse ar metálico. Maravilhoso essa sombra, me apaixonei. Gente, ela tem uma longuíssima, longuíssima duração. Se você usar com acúmulo no olho, vai criar aquela marca de acúmulo que acontece muito com sombra cremosa. Se não, se você tentar dar uma espalhadinha com o dedo, não deixar com excesso de produto, ele não acumula, gente. É maravilhoso. Aqui tá naquela luz, pra vocês verem muito o brilho dele, gente. Olha como brilha aqui, maravilhoso. Amores, aqui tá na luz natural. Aqui tá perto da luz, mores, ó. Bom, mores, essas são as três tonalidades, né, de sombras. No caso, todas as três tem ar metálico. Seca muito rápido. Conforme você vem passando no olho, já vem secando, né? Ele tem uma textura cremosa, certo? Não é aquele líquido. Então, ela é um pouquinho até mais densa. Tem uma certa textura, porque ela tem muito brilho. Então, ela é uma sombra mais cremosa, mas mais densa. Você sente ela, certo? Não no olho. No olho fica totalmente confortável depois que seca. Só que ele já vem secando e aderindo muito bem na sua pele, tá? Então, ele seca aí até que rápido. É legal você tomar um certo cuidado pra não criar cúmulos, né, na região do côncavo ou nas marcas do seu olho, pra não ficar aquele marcado depois, no decorrer do dia, conforme você vai piscando. E aí, ele deixa marcado algumas regiões. Então, quando é aqui perto da dobra, eu sempre gosto de dar uma espalhada com o dedo, tá, gente? Mas a sombra se comportou super, super, super bem. Se você usa com acúmulo, ele vai criar aquela marquinha bem aonde começa tipo côncavo, por exemplo, tá? Se você passar a quantidade certinha, dar uma espalhadinha com o dedo, você pode usar um pincel também com cerdas sintéticas. Aí, ele também vai ficar bonitinho. E, gente, dura muito essa sombra. Ela preguina em você e ela só sai quando tu vai se tirar de noite. Bom, gente, a sombra, ela é muito resistente, ela tem uma longuíssima duração e ela se comporta super bem. Mesmo que ela tenha a textura um pouquinho mais grossa, mais densa, digamos assim, ela super preguina no seu olho, gente. Inclusive, a sombra, ela é a prova d'água, certo? Então, ela é extremamente resistente, gente. Ela dura muito, ela preguina em você. Amores, vou fazer com vocês o teste da água, tá? Ó, amores, aqui tá inteirinho, não arrancou. Tá, inclusive aqui que eu tinha feito pro braço, ó, também não arranca, tá? A sombra, ela é muito resistente, gente. Muito mesmo. Bom, amores, eu amei muito essa sombra, tá? Ela tem muito brilho, brilha bastante. Amei aí pras festas de fim de ano. Ela me lembra um pouquinho aquela do glow que a Vão tinha feito no ano passado em questão da textura. Só que eu achei que essa versão tá muito mais resistente. Eu usei, tava muito calor no dia e ela aguentou super bem, aguentou o calor. É a prova d'água, preguina na alma. E eu amei ela, gente. É muito pigmentada, tem muito brilho e eu amo um brilho nessa minha vida, gente. Eu amei muito real essas sombras, tá? Achei até que três cores foi pouquinho, porque eu amei muito elas. Bom, cada sombrinha dessa aqui, gente, vem com 5,5 gramas. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele custa R$25,99. Não é um produto barato, né, gente? Mas compensa muito, gente. Se você gostou da cor, sério, Brasil, olha, você usa só ela e já tá lindo e maravilhoso, gente. Eu amei, amei muito esses brilhos, eu amei muito essas sombras. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, tem novas gestões de tema, escreva aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima.